Expresse a área de um retângulo de comprimento 4xy e largura 2y como um monómio. Monómio quer dizer que tem apenas um termo, monómio. Imaginemos um retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui. Vou desenhar um retângulo. Dizem-nos que o comprimento é 4xy. O comprimento é 4xy. E a largura é 2y. A largura é 2y. Só em jeito de revisão, sabemos que, para calcular a área de um retângulo, multiplicamos a largura pela altura. Ou a altura pela largura, como queiram. É o produto das duas dimensões. A área deste retângulo será igual a... Este comprimento 4xy é igual a 4xy vezes a largura. Vezes a largura. Vezes 2y. Podemos simplificar isto. Temos 4 vezes 2. 4 vezes 2. Para calcular o produto de vários números, podemos trocar a ordem à vontade, desde que sejam só multiplicações. 4 vezes 2 é igual a 8. Depois temos este x. É o único x que temos. Portanto, fica 8 vezes x. Depois temos este y. Podemos considerá-lo y elevado a 1. E outro aqui, que também é y elevado a 1. y vezes y é y ao quadrado. Ou também podemos fazer assim. y elevado a 1 vezes y elevado a 1. A base é a mesma, por isso somamos os poentes. 1 mais 1 é 2. Fica 8xy ao quadrado. Este y ao quadrado representa este y e este y. E já está. Expressamos a área deste retângulo como um monómio. A base é a área deste retângulo como um monómio.